Salve, muitos beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! É o seguinte, eu estarei vendo um vídeo aqui que vocês pediram um tempo atrás, não é um vídeo tão recente, mas também não é tão antigo, é de duas semanas atrás mais ou menos, Boku vs Sonic Batalha Mortal lá do canal do Ei Nerd, canal esse que eu amo de paixão, assisto desde antes de ter o meu canal aqui no YouTube, e que já falei pra vocês, quem não sabe disso, que eu me inspirei no canal do Peter na época, pra poder começar o meu primeiro canal, infelizmente eu perdi o meu primeiro canal, fiz esse daqui, esse é o meu segundo, graças a Deus deu tudo certo até agora e continuei assim, né? Eu estarei vendo esse vídeo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, porque são de dois personagens que eu gosto, que é Goku e Sonic, tá? Se bem que Goku, se for botar aí no Dragon Ball Super, ele meio que deu umas decepcionadas de vez em quando, pá! Ele meio que ficou super poderosamente nerfado também, ele conseguiu ficar poderoso e ao mesmo tempo nerfado, como é que os caras conseguiu fazer isso? Mas enfim, então eu já vou dizer algo de quebra aqui, embora eu goste do Goku, mas eu acho que o Sonic vai dar um pau no Goku, então é... Pelo menos em forma de velocidade, pelo menos, né? Acredito que em velocidade o Goku não deve vencer o Sonic não, sei lá. Eu estou sentindo uma treta! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delicia, hein? Reita, já sabes quem é uma espada do Negão, tá aqui pra você beijar à vontade, é a Black Shark. Pra você beijar à vontade, continua assim, tá gemendo e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Você pode nadar comigo à vontade, sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas. Quer ver? Que deselegante! Ai que delícia! Mais uma vez eu quero agradecer esses mitos aí do canal, que estão me apoiando o meu canal no Clube de Membros, tá? Você também pode fazer parte, é só clicar no Seja Membro, e você vai poder me ajudar por mês aí com uma quantia bem pequena de R$3, tá bom? E é isso. Se a enrolação se demora, bora para o que me interessa direto para o Reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Bora ver. A Batalha Mortal de hoje vai colocar frente a frente dois grandes ícones, um dos animes e outro dos games. De um baladurgo, o Ouriço Azul da SEGA, rival direto do Super Mario, inimigo do Dr. Eggman, roubou Tinnick e detentor do poder das esmeraldas do caos, Sonic. Muito bom. Cara, o Sonic é muito maneiro, mano. Do outro lado a gente tem o Saijin criado na Terra, aquele cara que sempre procura uma boa luta, provavelmente o maior macaco velho das nossas batalhas mortais, né? Goku. Caraca, mano. Se a transformação do Super Saijin 3 é maravilhosa também, cara. Na moral. E hoje, não tem temática. Pena que o tio Aquila é muito preguiçoso, né? E fica dando desculpa de... Ah, não. Super Saijin 3 é muito difícil desenhar, não sei o que. Com a tecnologia que tem hoje, o cara fica dando esses papos, né? Vamos lá. Estou com camisa neutra e posto ela atrás também neutra. Bem-vindos à Batalha Imortal. Condições de batalha. Opa. O grupo de condições de batalha não tem muito mistério, né? A gente vai considerar para análise toda a história canônica desse personagem. O que significa que não vale feelings e nem spin-offs. Vocês já estão cansados de saber isso. Mas a única restrição do pacote canônico, evidentemente, é a saga Moro. Afinal, ela ainda está sendo publicada. E a gente não sabe se depois dessa saga aí o Goku vai ou não conseguir dominar o instinto superior. E por isso, o auge do poder do Goku aqui nesse vídeo vai ser o que ele conseguiu usar no torneio do poder por mérito próprio. Que é o Super Saijin Blue com o Kaioken aumentado em 20 vezes. Já o Sonic, a gente precisa separar bem as coisas para a análise fazer sentido, ok? Porque a fanbase costuma se dividir entre Sonic dos games e o Sonic das histórias em quadrinhos, né? Da Art Comics. E como a gente está se propondo a usar só a obra canônica do personagem, bora lembrar que antes dele ter animações, histórias em quadrinhos e filmes, ele surgiu para ser personagem de um game. Então, o personagem que a gente vai analisar aqui hoje é dos games, ok? Então, feitos como percorrer o universo 20 vezes, enfrentar um deus onipotente, rebutar o universo todo só se colidindo com o Knuckles, esquece. Nada disso vem para a análise. Ah, então eu convenci, já. O Sonic de hoje é o Sonic dos games. E é nessas condições que a gente vai para a batalha. Eu não sei, né? Não conheço todos os jogos do Sonic. O Sonic é um grande ícone dos games, né? Embora ele seja conhecido só pelo tanto que ele corre, na verdade a gama de poderes dele é bem extensa. Então, bora ver isso aí. As principais habilidades do Sonic na forma base são super velocidade, super força, super resistência, spin dash. O spin dash é exatamente aquela habilidade onde ele se fecha numa bola, né? E se atira em alta velocidade para destruir os inimigos. Mas quando ele acessa os poderes das esmeraldas do caos, ele atinge a forma Super Sonic, onde ele fica mais poderoso, além de poder voar e usar vários outros poderes que vocês vão saber durante essa análise aqui. O Goku eu acho que não é mais novidade para ninguém aqui no canal, né? Contrário da maior parte dos heróis ocidentais, os poderes do Goku não são originados da própria fisiologia dele ou de algum tipo de herança mística, não. Com raras exceções, os poderes dele são adquiridos por puro e simples treinamento. E esses poderes são super força, super velocidade, super resistência, manipulação de Ki, teletransporte. As únicas habilidades do Goku que dependem da fisiologia dele são o Zenkai, que deixa ele mais forte logo depois dele ter sido submetido a uma situação de quase morte, né? E as transformações dele também, que obviamente só os Saiyajins possuem. Essas transformações, como já discutido aqui algumas vezes, possuem a capacidade de ampliar os atributos do usuário. Isso quer dizer que um cara forte vai ficar mais forte e um cara rápido vai ficar mais rápido. Ou seja, independente da transformação, ela só amplia o que o Goku já tem. Força e resistência. Usando o Spin Dash, o Sonic consegue alguns feitos bastante impressionantes. Como, por exemplo, nas animações do game Sonic CD, onde ele destrói completamente uma montanha que estava segurando o Little Planet. E assim, a julgar pelo tamanho da corrente onde o Sonic correu, dá pra ter uma boa ideia do quão grande essa montanha era. E olha que o que o Sonic fez foi simplesmente se fechar numa bola e bater contra a montanha. O que significa que ele não é só forte, né? Mas também resistente. No Sonic Colors, ele chegou até mesmo a ser sugado pra dentro de um pseudo-buraco negro. Embora ele tenha sido nocauteado por esse poder, isso não matou ele. No final de Sonic Unleashed, ele conseguiu, na forma Super Sonic, empurrar a Dark Gaia, que, resumindo mal e porcamente, era simplesmente um monstro tão imensamente grande que conseguia abrir continente. E isso contava na forma imperfeita. O que significa que o Sonic, na forma Super Sonic, é bastante forte. E mesmo depois de ter tido os poderes drenados por uma máquina do Dr. Eggman, ele sofreu uma queda de fora da órbita do planeta e permaneceu intacto, sem nenhum arranhão. Mas a gente precisa ser justo aqui. Pra essa análise fazer sentido, a gente tem que levar em conta o Super Sonic atualmente, e não antigo. Porque antigamente o Super Sonic era só um efeito semelhante à estrela do Super Mario, ou seja, invencibilidade e invulnerabilidade. E hoje é completamente diferente. A força e a resistência do Goku são provavelmente os atributos de maior destaque, né? Ou pelo menos de maior uso. O Goku foi ficando cada vez mais forte. E ele fazia isso basicamente aumentando o nível de esforço que ele se submetia. Ou seja, aumentando o peso dos objetos que ele prendia o corpo, ou aumentando a gravidade que ele usava pra treinar. No auge do poder dele, que a gente tá até considerando aqui, ele conseguiu aguentar a pressão de um buraco negro. Durante a luta contra o Broly, né? O próprio Goku bateu o Broly com tanta força no chão, que provocou um mini terremoto e formou, assim, tipo, grandes icebergs. Quase derrubando a nave do Freeza no oceano. Na forma de Super Saiyan 3, ele deu um soco no planeta do seu Kaiô, que expeliu pra fora da órbita dele uma quantidade considerável da massa desse planeta. E olha que a gente tá falando de um planeta com mais ou menos 20 metros de diâmetro, com a gravidade 10 vezes a da Terra. E o nosso chimpanzé de estimação, que fica amarrado lá no fundo do estúdio, só fazendo cálculos, calculou que esse planeta pesa mais de 120 bilhões de toneladas. Quase duas vezes o peso do Monte Everest. Mas é claro, a gente tem que ser honesto aqui e admitir que o Goku não destruiu o planeta inteiro com um soco. Velocidade. Agora que são elas, hein, galera? Esse ponto é bem indiscutível e provavelmente o mais polêmico quando o assunto é Sonic e Dragon Ball, eu sei disso. Segundo o manual, a velocidade da forma base do Sonic é a hipersônica, ou seja, qualquer uma acima de média 5. Mas ainda inferior à velocidade da luz, né? Mas, galera, definitivamente não dá pra levar isso ao pé da letra, porque existem vários indícios e até evidências de que o Sonic é assim mais rápido que a luz. Veja bem, galera. Durante uma sidequest do Sonic Colors, um robô chamado Omega calculou a velocidade do Sonic e afirmou que se o Sonic continuasse naquele ritmo, ele ultrapassaria a velocidade da luz. No Sonic Unleashed foi introduzido o SPD, que é a unidade medida de velocidade do Sonic, que obviamente a gente não tem como dizer se o SPD se baseia em alguma coisa da nossa realidade. Mas com isso a gente pode ter uma pequena noção. Porque quando o Sonic usa o Lightspeed Dash, que é um power-up que dá ao Sonic a velocidade da luz, ele atinge 390 SPD. Mas a velocidade máxima que o Sonic já atingiu sem power-up nenhum foi de 3.500 SPD, ou seja, quase 9 vezes mais rápido do que a luz. Então sim, o Sonic é mais rápido que a luz, galera. Nossa! Ele só precisa de tempo e espaço até pra atingir essa velocidade. E isso se tratando da forma base, né? Porque em Super Sonic ele é bem mais rápido. A velocidade do Goku é outra grande polêmica. Quando a gente fala em velocidade do Goku, rapaz, é complicado. Não existe nenhum feito dele que indique um valor exato da velocidade do Goku. Não tem. Até tem alguns, mas eles são desatualizados. Como, por exemplo, cruzar o caminho da serpente em 28 horas, deixaria ele com uma velocidade de mais de 35.000 km por hora. Mas isso foi só na primeira saga de Dragon Ball Z. Hoje ele tá imensamente mais rápido. Mas assim, quanto exatamente? Tipo, exatamente quanto? Não dá pra dizer. A velocidade exata não tem como a gente saber. Mas pelo menos a escala sim, até onde vai a abrangência. Já que a gente já definiu em vídeos anteriores que o guerreiro mais veloz é o Dispo. Que segundo o Topo, superou a velocidade da luz. E sendo ele mais rápido do que todos os demais, e deixando claro que a velocidade do Goku gira em torno da velocidade do Jiren e do Freeza, então é justo pensar que a velocidade do Goku também gira em torno dessa velocidade aí. Tipo, gira em torno, ok? Abranja essa velocidade. Poder destrutivo. Poder destrutivo é a quantidade de dano que os dois podem causar num único ataque massivo, né? Ainda na saga Saijin, o Kamehameha do Goku combinado com o triplo Kaioken já conseguiu competir com o ataque Planet Buster do Vegeta. E como eu já disse antes, o Goku ficou ainda mais poderoso. Mas o próprio Goku Black, que no fim das contas tinha o corpo do próprio Goku, era tão poderoso que conseguiu destruir sete super esferas do dragão que tinham quase três vezes o diâmetro do planeta Terra. Isso é coisa pra caramba, né? O Sonic não tem exatamente muitos feitos de poder destrutivo. Mais ou menos a gente tem como saber o nível de destruição caso ele concentrasse todo o poder dele num único tiro. Por quê? Porque em Sonic Unleashed, o Dr. Eggman absorveu os poderes das esmeraldas do caos e direcionou essa energia pra um canhão. O tiro desse canhão rachou a crôxa terrestre e ainda alimentou a Dark Gaia. Isso é um feito realmente poderoso, mas ainda não tá no nível Planet Buster. Versatilidade. O Goku, ele é tão versátil quanto qualquer outro guerreiro de Dragon Ball. No geral, ele usa golpes de artes marciais e rajadas de energia. Eventualmente, ele também usa lá o Kinzan e o Tayo Ken pra deixar os inimigos cegos. Ele também pode reunir a energia do planeta e lançar uma Jinki-dama, que é o ataque mais poderoso dele. Mas em termos de versatilidade, o Sonic se destaca bastante. Porque na forma Super Sonic, ele manipula as leis da natureza. O que significa que ele pode voar, se teletransportar, atirar rajadas de energia. E com o controle do caos, ele pode até mesmo parar o tempo por um certo intervalo. Ele e o Sharon juntos, inclusive, já conseguiram teletransportar uma imensa estação espacial que tava em queda livre em direção à Terra, fazendo ela voltar pra órbita. Desvantagens! Nossa! Não é só de coisa boa que vive um personagem. E com protagonistas, não é diferente. Com certeza, a maior desvantagem do Goku é o fato de que quando o Ki dele tá baixo, ou ele tá esgotado, ou ele fica cada vez mais vulnerável. A força, velocidade e resistência dele depende de quanto Ki ele tem naquele momento, sabe? E se ele lutar em potência máxima, esse poder se esgota rápido, né? Ainda mais quando ele usa o Kaioken, que serve exatamente pra elevar o poder, além do que o corpo dele pode aguentar. Com o Sonic... No caso do Goku, acrescentando aí a questão da atenção dele, né? Ele deixa muito a desejar quando ele vê que já venceu. Ele baixa a guarda, já era, cara. Ele relaxa, por assim dizer. Eu lembro daquela cena que ele tá como super saiyajin. Acho que até na saga do... Desculpa, acho que é na saga do céu, se eu não tô enganado. Que ele treinou com o Gohan, aí já tinha saído. Ele foi lá pra natureza lá, ficou leitado. Aí veio o Kuririn e ficou pensando, pô, será que ele ainda tá treinando ali? Tá bom, jogou essa pedra aqui. O Kuririn, com uma pedra, jogou uma pedra na cabeça do Goku, super saiyajin, e ele sentiu dor. Então, assim, ele tem que estar concentrado também no que ele tá fazendo ali. Ele não tava concentrado, ele tava relaxado. Ele foi super saiyajin e sentiu dor de uma pedrada, pô. Fala sério. Isso não é muito diferente, porque o poder do Super Sonic também só dura um certo intervalo, né? E depois ele perde a transformação, fazendo ele voltar à forma base, onde ele não pode usar aqueles poderes diversificados. Mas chega, chegou a hora de definir qual o protagonista mais poderoso e que vai sair vencedor desse combate hoje, hein? O vencedor da batalha mortal de hoje é... Agora com essas animações, é bem legal. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? E aí, eu vou me ajudar aqui agora, mano. O que é que eu estou fazendo agora? Eu posso viver sem ele. Aqui é o Sonic! Não está agora! É o que está acontecendo agora! É o que está acontecendo agora! E aí, eu vou te ajudar agora! Espera aí, eu não entendi. O que? Deixa eu voltar aqui. Perdão, gente. Esse cara é rápido. Lembra aquele guerreiro do universo gira em disco? Só que bem mais rápido. Vou ter que ir com tudo se eu quiser ganhar. Ah, entendi. Ele é bem mais rápido que o disco, caraca! Ó! Ê, ê! É, o Goku já está no máximo dele, então. E o Sonic... Caraca, o Sonic nem está ainda na forma Gold dele, caraca! Eita! Eu acho que o Sonic vai vencer essa, hein? Ih, rapaz! Sonic! Deus do céu! Já é fio, mano! É! 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 Caralho! O Sonic foi bastante acirrado, mas não deu pra ele. Caralho! O Sonic foi sim o vencedor. Mas o Goku tinha sim algumas vantagens. Então não era como se fosse impossível uma vitória dele. Talvez até alguns cenários dessem sim a vitória pro Goku. Mas a gente não está aqui pra analisar cenários. O Sonic, ainda na forma base, é bem mais rápido que o Dispo. A gente mostrou que ele tinha pelo menos nove vezes a velocidade da luz. Enquanto a velocidade do Dispo gira em torno, ok, da velocidade da luz. E o próprio Goku deixou claro que o Dispo era bem mais rápido que ele. Só que o Goku conseguiu se adaptar à velocidade do Dispo, né? Quando ele percebeu lá que os golpes dele eram muito lineares. Afinal, era só uma investida em linha reta, né? E convenhamos, com o Sonic não é muito diferente. Já que a única coisa que ele faz na forma base é o Spin Dash. Então o Goku poderia sim se adaptar a esses ataques mais velozes. Mas a gente ainda está falando do Goku em potência máxima contra o Sonic na forma base. Caraca, mano. Na forma Super Sonic a coisa muda. Porque ele além de ficar bem mais rápido, também ficou bem mais forte. Você lembra que o Sonic empurrou a Dark Gaia? E que a Dark Gaia abriu a crosta terrestre com as mãos? A crosta terrestre pesa oficialmente 1,5% do peso do planeta todo. E isso é quase 60 quintilhões de toneladas. E nenhum feito de força física do Goku chega nesse nível. A maior vantagem do Goku estaria no domínio em artes marciais e no poder bruto, né? Já que o Sonic mesmo nunca mostrou poder destruir planetas. Mas a versatilidade do Sonic daria conta disso sem o menor problema. Já que com o controle do caos o Sonic poderia simplesmente desaparecer com o Kamehameha do Goku. Banir o Goku da existência ou até mesmo congelar o tempo e massacrar o Goku de inúmeras maneiras diferentes. Ah, mas o Rito também parava o tempo e o Goku venceu. Errado. Primeiro que no próprio mangá o Whis afirmou que o salto no tempo não funcionava em adversários com poder maior que o Rito. Segundo que a própria Vaz explicou durante a segunda luta entre os dois que o salto do tempo não congela o tempo. Mas sim que o Rito entra num tipo de dimensão, né? Em que as ações dele acontecem antecipadamente. Já o Sonic não. Ele literalmente congela o tempo. O tempo do universo inteiro para de correr. E é por esses pequenos detalhes que o vencedor dessa batalha mortal de hoje é o Sonic. Embora num vídeo antigo a gente tenha pensado que o Super Sonic copiou o Super Zedin, às vezes a cópia fica mais poderosa que o original. Basta o roteirista querer. Ah, Peter, mas e se o Goku ativasse o instinto superior? Pois é, vocês viram que eu falei que eu sonhei analisar o Goku até o final do anime Dragon Ball Super. E no final ele disse que perdeu o controle do instinto superior. E mesmo que ele conseguisse, o que a gente viu até o final do anime era um controle que não era um controle total, né? Ele não estava controlando completamente o instinto superior. Então por mais que ele usasse, ele usasse muito pouco tempo. E para fazer isso eu teria que roteirizar. Então a gente pegou o Goku do final sem esse controle. Disse que perdeu o controle. Galera, agora é a sua vez, manda a sua pergunta aqui embaixo. Você concordou? Coloca aqui embaixo. Se você não concordou, faz uma pergunta que a gente traz para você no próximo vídeo. Se gerar muita dúvida, a gente faz um vídeo de resposta. Se a galera concordar na massa... Eu acho que ele fez esse vídeo. Então eu vou ficar acompanhando as perguntas aqui embaixo. Eu sei que eu mexi com a fanbase de Goku e rapaz, os caras são loucos. Mas não tem problema. A gente vai se entendendo aqui embaixo e eu trago o vídeo para vocês. Então se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder quando sair o vídeo das respostas. Eu posso achar a sua pergunta aqui e responder no próximo vídeo. Então ativa o sininho. Você pode perder esse vídeo. Já pensou? Você sai no vídeo e não viu. Então ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Fui! Valeu! Bom galera, tá aí. Batalha mortal da NRG, Goku vs Sonic. Em relação ao Sonic, eu gosto pra caramba desse personagem, como eu falei para vocês. Mas ao contrário do Sonic, eu conheço praticamente o Goku melhor do que o Sonic. Porque eu acompanho mais Dragon Ball desde a sua época do Dragon Ball clássico. Já ia falar Dragon Ball básico. Dragon Ball clássico até o Super. Embora o Super deixou muita coisa a desejar, como eu falei. Principalmente nessa questão aí das incoerências do Goku. Ele mesmo sendo super poderoso, ele recebendo ataques ridículos e conseguia subjugá-lo. Mesmo assim, eu gostei da análise aqui do Peter, dessas comparações. Eu gosto quando tem batalha mortal assim, de personagens de universos diferentes. Eu acho bem interessante. Eu conheci agora aquela questão aqui do Sonic. Não a questão dele ficar tipo como o Super Saiyajin também. O Sonic ficar loirinho. Nessa parte aí, eu já sabia o que ele fazia. Mas eu não sabia desses poderes do Sonic, cara. Me surpreendeu. Sinceramente, eu não sabia que ele tinha também super força, por assim dizer. Eu cheguei a ver um desenho do Sonic. Eu cheguei a ver também o filme, que eu achei muito top. Mas, cara, quando eu lembro de Sonic, é a mesma coisa que me falar do Flash. Ah, quando eu falo do Flash, eu me lembro do que? Velocidade. Não é a mesma coisa. Eu falo Sonic, eu me lembro de velocidade. Eu nunca imaginava que ele ia ter outros atributos além da velocidade. Embora eu sei que, cara, o cara ser super veloz, ele consegue fazer muita coisa. Eu vi isso aí na série do Flash, por exemplo. Que até ele conseguiu nocautear o cara muito mais forte do que ele, só por causa da velocidade. Então, o Sonic ainda tem a sub-velocidade e super força, que eu não sabia que ele tinha. E ainda tem essas questões aí do Super Sonic. Cara, é muito top. Eu acho muito maneiro. A última vez que eu vi uma batalha mortal... Eu não lembro se eu cheguei a gravar no canal. Eu não lembro agora. Que foi o Sonic vs o Flash vs o Pietro, que é daquele da Marvel. Eu esqueci agora... Não é Flash o nome dele. Como é que é? Ai, cara... Eu esqueci o nome dele agora. Me fugiu a mente aqui. Perdão. Velocista também, da Marvel. Tá? Esse Pietro, no caso da Marvel, ele ficou em terceiro lugar. O Flash ficou em segundo lugar. E o Sonic ficou em primeiro lugar por causa dessa questão aí que ele consegue, tipo, dar nove voltas, uma parada assim, no universo. Tipo, milhões de trilhões de vezes mais rápido que o Flash. Então, cara, eu achei muito top. Eu gosto muito desses ups, assim, de velocidade e força. E o Sonic, pelo que eu vi, ele tem os dois agora. Fiquei mais fã ainda dele. Mas, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês não concordaram, concordaram. Vocês podem deixar também aqui nos comentários, tá bom? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Se eu não me engano, ele chegou a fazer um vídeo aqui. Eu dei uma olhada aqui quando eu fui baixar esse vídeo para poder assistir. Parece que ele fez um vídeo respondendo aos comentários, que com certeza deve ter comentários ali de pessoas que não concordaram com essa vitória. Se vocês quiserem, eu posso trazer também. Deixa nos comentários, tá? Para poder assistir. Até para ter uma explicação melhor do porquê aconteceu essa vitória. Enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer. Deixa nos comentários, beleza? Então, é isso. Ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre Dario? Não sei. Por quê? É porque... É porque eles gostam das patrobras. Eles gostaram do canal do две. Ahoy. É porque... Sigo no canal. Ou até o que fica aí? absurdíssimo...